DJ 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 A gente tá tomando, ou de repente a batida pra terra A gente tá tomando, ou de repente a batida pra terra E aí, eu tô com a batida pra terra E aí, eu tô com a batida pra terra E aí, eu tô com a batida pra terra E aí